Olá amigos do SBT News, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Armindo Ferreira e no Tech News de hoje eu vou atualizar vocês das novidades que a Meta anunciou recentemente. Meta é a empresa dona do Facebook, WhatsApp, Instagram, Thread e eles anunciaram aí uma série de funcionalidades principalmente voltadas à inteligência artificial. Eu vou mostrar e explicar tudo para você e como essas novidades vão impactar a sua vida depois da vinheta. Bom, vocês sabem né, eu já falei aqui no Tech News que é a guerra das inteligências artificiais. Parece que agora toda vez alguma grande empresa de tecnologia, essas que a gente chama de Big Techs anuncia alguma novidade na área de inteligência artificial e a Meta, empresa aí dona do Facebook, Instagram, WhatsApp, Thread tinha entrado nessa batalha de uma forma um pouco mais low profile, vamos dizer assim, mas devagar. Acontece que eles estavam investindo muito na questão do metaverso e oficialmente eles falam que colocaram o pé no freio disso, mas na prática eu imagino que não seja bem assim, eles só colocaram em segundo plano justamente por causa da onda da inteligência artificial. Olha, isso veio como tsunami gente, o LinkedIn acabou de divulgar uma relação das 20 startups mais de destaque assim, as empresas de tecnologia e inovação para a gente prestar atenção e a maioria delas usa inteligência artificial em alguma parte do processo. A inteligência artificial não é novidade, isso já tem sido falado e discutido há muito tempo, mas essa nova onda da inteligência artificial, ela realmente veio com tudo e aí está chamando bastante atenção. Acontece que a Meta estava meio ali, lançou só aquela linguagem, já falou aqui no Tech News, chamada Lhama, deixou aberto para alguns pesquisadores, tudo, mas não tinha lançado nada para o público final. Mas eles acabaram de anunciar que vamos ter várias novidades nisso. Mas antes de eu falar de inteligência artificial propriamente dito, deixa eu falar também de outros lançamentos que tivemos lá. Por exemplo, o MetaQuest 3, que é um óculos de realidade mista, tanto virtual quanto realidade aumentada e aí cheio de novidades. E uma das aplicações, por exemplo, que eles mostraram nesse vídeo que eu estou colocando aqui para vocês, que dá para a gente construir uma espécie de uma cidadezinha virtual em cima de uma mesa para brincar com as crianças, podem ter caráter educativo também. Imagina uma sala de aula, você mostrando ali a superfície da lua e as pessoas interagindo. É um pouco nesse sentido. E também esses óculos Ray-Ban aqui, ultra tecnológicos, me lembra muito filme do 007 isso aqui, viu gente? Os óculos chiques e com recursos tecnológicos. Você pode, por exemplo, tirar fotos e nessa versão até fazer uma live a partir dos seus óculos. Olha, eu sempre fico um pouco preocupado com esse tipo de inovação aí de óculos que filmam, porque eu acredito que eles esbarram um pouco em questões de privacidade ou mesmo de propriedade intelectual. Imagina, você coloca um óculos desse e vai fazer uma live de um show, mas esse show vem de direitos de transmissão. Então, de alguma instância ali você está incorrendo algum problema, você está em um restaurante, está filmando, e aí você está filmando outras pessoas em outras mesas sem que elas autorizem, ou um ambiente privado que você também não tem autorização de filmagem. Então, a tecnologia é bonita, mas me preocupa um pouco principalmente essas questões práticas. Mas, falando então da inteligência artificial, a gente teve várias novidades. Uma delas é o anúncio de uma espécie de um assistente virtual que você vai poder acionar a partir do chat para fazer perguntas, como você já faz para as outras inteligências artificiais. E também a Meta convidou uma série de personalidades da internet dos Estados Unidos, gente muito famosa mesmo, para assumir uma espécie de amigo seu ali para você tirar dúvidas. Então, você quer cozinhar, tem um especialista ali te dando dicas de receita. Você quer uma piada, tem um influenciador que faz humor e que ele vai dar algumas piadas para vocês. Então, é como se aquela inteligência artificial tivesse assumido a personalidade daquele influenciador digital e você vai poder conversar com uma espécie de gêmeo digital dele. Eu sei que é um pouco confuso, eu também estou mostrando umas imagens aí divulgadas pela empresa Meta. Para vocês terem uma ideia, então eu vou chegar lá no WhatsApp, vou chamar a celebridade especializada em culinária e vou pedir uma dica para fazer um bolo no final de semana. Basicamente é isso. E por fim, eu vou poder criar figurinhas e também filtros usando inteligência artificial. Então, eu vou poder chegar lá e falar, eu quero uma figurinha de um cachorrinho num foguete. Ele vai montar lá para você. Ou se não, o Zuckerberg usou a foto dele de infância aqui para demonstrar esse recurso. Você pode digitar um filtro ali, eu quero um filtro usando uma roupa de cowboy. E aí ele vai aplicar esse filtro na imagem. Essas funcionalidades vão começar a aparecer aos poucos. Começa lá nos Estados Unidos e depois eles vão expandindo a alguns países. Mas a grande novidade de tudo isso, o grande destaque é o fato de que agora a Meta parece que veio para brigar, para valer nessa nova onda da inteligência artificial. De fato, traz coisas novas, enquanto as outras estavam brigando ali pelo formato do chat GPT, que foi muito inovador. Aqui parece que a Meta realmente fez a lição de casa, esperou um pouco mais para criar coisas realmente funcionais. e vamos ver aí como que isso vai impactar a vida da gente em breve. Já pensou, gente? A gente está falando de brincadeira aqui, né? De, ah, cria um filtro, uma figurinha. Mas já pensou? Você é um dono de um estabelecimento comercial e deixa uma inteligência artificial atendendo os seus clientes ali, fazendo a maior parte das coisas, enquanto você está cuidando do seu negócio. Com certeza vai salvar o tempo de muita gente, eu acho que a gente caminha para coisas nesse sentido. Pode parecer só brincadeirinha, mas depois acaba impactando o mundo dos negócios e é aí que está o grande segredo desta grande guerra da inteligência artificial. Bom, eu vou ficando por aqui, mas espero você no nosso próximo encontro. Um abraço, até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.